Senhoras e senhores, depois de 18 segundos para a Renda 2, o refeio Mike Beltran chama uma parada para a luta para o vencedor do knock-out, Lucas Rocha! 10 knock-outs, 11 ganhas em um conjunto, nada maior do que o que você fez lá. E aí, Frunz? 10 knock-outs agora, nem um maior do que isso aí. Como você está decidindo depois desse knock-out? Cara, é uma felicidade que eu consigo nem imaginar. Eu acredito que só agora a canetada do Donal Ice para confirmar ainda mais minha felicidade. Conte-me um pouco sobre o primeiro round, porque ele estava realmente dominando no grappling. O que o seu corner disse para você entre os rounds e o que você estava dizendo para você? Depois do primeiro round, você viu que ele ganhou o primeiro round. O que o seu corner falou para você na defesa de queda? Como você seria para agir no segundo round para poder chegar a vitória? Bom, eu sabia que o Davi era um cara muito duro, mas aí eu já estava trabalhando isso na academia, na academia RCT. E o Braga me deu uma dica muito boa que a gente estava treinando bastante, que era para jogar a joelhada. E tipo, eu esperei o momento certo ali e joguei o joelho na cara dele. A Dana disse na semana que você tinha que realmente impressioná-lo dessa vez, que você perdeu peso na semana passada. Você impressionou? Eu acredito que sim. Um knockout desse. E eu sabia que ia ser um knockout ou finalização por todo o trabalho que a gente teve de chegar aqui. Eu acredito que a gente fez um bom trabalho e surpreendeu o Dana White. Congratulations on a phenomenal win. Thank you so much. Concordo, vamos começar com o Lucas. Esse cara 17 e 1 e só tem 23 anos de idade. Isso é insano isso. Vamos começar com isso. Um dos mais melhores encerramentos de luta até agora. E no último episódio, nem sei o que dizer que Lucas, bem-vindo ao UFC. Lucas Rocha, congratulations and welcome to the UFC. Lucas Rocha, welcome to the UFC. What does it feel like to be able to call yourself a UFC Bantamweight? Parabéns, finalmente você está no UFC. Como você está se sentindo? Finalmente tem seu nome chamado como lutador do UFC. Cara, é o começo de um sonho, né? Como a gente sempre fala. Vou estar entrando agora no UFC e vou estar iniciando um sonho. E o principal é chegar no seu campeão do UFC. Eu sei que você disse que isso seria uma diferença tão tremenda. Para provar para a sua esposa e para a sua filha. O que significa poder fazer isso? Você falou que isso fazia tanta diferença para poder tomar conta da sua esposa e da sua filha. Como você está se sentindo? Como você poderia fazer isso para eles agora? Sim, sim. É uma felicidade enorme. Eu acredito que eu vou mudar de vida agora. Chegar lá, a gente já está com os planos de comprar uma casa nova. E em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Uma nova casa na frente, uma nova contratação de UFC. Vem aproveitá-lo. Feliz. Feliz.